Pronto, já tá Fui deixar meu relógio lá na Relojoaria Pra ver uma questão de Orçamento, que meu relógio Eu fui tomar um banho lá em Bucuri, na Bahia Lá, pra quem não sabe é Brasil E entrou água no meu relógio O relógio é um relógio fóssil Americano, eu não poderia mergulhar com ele E eu mergulhei acho que 3 vezes Com ele, ele tá todo suado E agora lá vem essa bomba Pra cima de mim Já deixei ali 15 euros 15 euros Pro orçamento dele O relógio acho que vai pra Lisboa De Lisboa, não sei o destino que ele vai tomar Então agora, por Dins estar em casa E eu gosto de estar em família assim com ele O Cristóvão também, a gente vai dar uma volta aí Lá pras bandas de Almancio, né Dins? É, vamos passar por Almancio Ele disse que vai passar no amigo dele E depois vamos sair lá Numa shopa, creio eu Não tem roteiro a viagem Já almoçamos agora, já almoçou mais cedo Eu também Então vamos aí mostrar a história pra vocês E bater papo Tá aqui a Almancio, não é longe Vai demorar em média 8, 10 minutos Às vezes eu vou falar alguma coisa Às vezes não Vamos seguir essa viagem Vou fechar o Jeep pra não ficar tão... Com eco Então uma curiosidade Então quem tem no meu canal Veio que eu aluguei um Jeep no Brasil O Jeep Renegade 2020 Uma coisa assim, era 2021 Nem lembro disso que era alugado, né Então Quando eu chego aqui em Portugal Fiquei todo pateta Pra dirigir este carro Não é desfazendo do carro Esse carro que eu ando aqui É do Cristóvão É um carro ano 2004 Hoje ele tá no valor em média de 500 euros Por aí É um carro conservado Ele vale 500 euros Então Eu fiquei 12 dias no Renegade E eu gostei do Renegade Todo automático Quando eu cheguei aqui Pra usar esse carro antigo Eu achei estranho Mas depois Acostumei de novo a andar nele, né Porque este carro que eu ando aqui em Portugal Carro usado, velho Nada de ostentação Talvez você vê uma foto bonita Vê um vídeo bonito Pensar Ah, vou pra Portugal Que minha vida vai ser fácil Não é fácil Não é fácil É a vida dura É a vida de trabalho Portugal tem um extrato de população Um pau pérrima também Salário mínimo defasado Né Quem vive de um salário mínimo aqui Passa a perda Então não venha pra cá Achar que você Vai se dar bem Quer vir? Venha Tenha planejamento É aqui a gocinha Tá E vamos aqui rumo ao mancil O Tim também vai participar do vídeo Aí E aí, Tim Conversa com meus seguidores E seguidores um pouco aí Pois é, pessoal Estamos aqui rumo ao mancil Vamos Só mesmo passeando Não temos assim Coisas, vamos dizer Bem concretas em fazer Como é o dia de folga Vamos aproveitar esta tardezinha aqui de lazer Daqui a pouco talvez vamos a outro sítio Estamos aproveitando pra fazer aí uns vlogs pra vocês Pra quem tem aquela curiosidade de vir pra cá Pra Portugal Que fica, né Ansioso Como eu fiquei E o Sandro ficou E outros que estão também De uma laça pronta pra vir Então Cada detalhe Que Concreto Detalhes concretos Né Que eu tô falando Que é o que nós passamos aqui no canal Que a pessoa ver Já ajuda bastante Então O Sandro Gomes Que é o mais recente Já aqui em Portugal Do que eu, né Que eu já tô cá há mais tempo E ele está agora com a visão Tem uma visão mais concreta também do Brasil Porque ele chegou há Duas semanas Não chega duas semanas do Brasil Depois de um De uma temporada aqui em Portugal De quase três anos Ele regressou lá E viu como é que está a nossa família E a família também da Da namorada dele Os amigos Então foi muito importante Pra Pra ele E pra toda a família Rever Fazer esse reencontro Então eu cheguei aqui em 2019 E depois de dois anos Nove meses Aí Eu fui no Brasil, né Tinha aqui minha apóia Cristóvão me apoia Por isso que eu vivo uma vida Assim mais ou menos Né Que se não fosse isso Minha vida aqui estava Lixada Que nem eles dizem aqui Porque eu ia estar aí pagando Renda Pagando apartamento Estava fodido Não dava pra ir no Brasil Um, três anos não Né Então eu vou avisar isto aqui Quem chega aqui Até o ponto do vídeo As pessoas querem saber Como é Portugal Como é que não é Muitos escutam a verdade Outros escutam a mentira E muitas pessoas Quando vêem um vídeo De 15 minutos Ficam assustadas Então Quer acolher evento Quer acolher mentira Fica aí Andando de vídeo em vídeo Na internet, né É seu direito, né Mas O meu canal aqui Eu nunca peguei mentira Estou sempre falando Tenha atenção Presta atenção Que você migrar Pra um lugar Pra um outro Não é brincadeira Eu sempre aviso Você tem que planejar Nada, nada Seis meses de aluguel O outro fala três Eu falo logo seis Porque se você Ficar desempregado Se você não ser Adapido do trabalho Como é que você vai Sobreviver aqui Na terra de ninguém Lugar que Filho, choro e mãe Não veio Então nosso canal Passa também Alegria Passa felicidade Passa o nosso dia a dia Que é uma vida De um pobre Aqui em Portugal O Jim tem um canal Dele aí O Jim Gomes Vai lá seguir ele Meu irmão Tá aí Dezessete anos Lutando E eu tô aqui Há três anos Vendo Ainda Analisando Como é este país Chamado Portugal Muito tranquilo Bom de morar Onde eu moro Não tem tanta violência Aqui em Lolé Não tem tanta violência Em Lolé Escuta o que eu tô dizendo Eu estou dizendo Que em Lolé Não tem tanta violência Pra depois não chegar aqui Dizendo Ah, fui no canal do Sandro Diz que não tinha violência Portugal mata Portugal assalta Portugal isso Portugal aquilo Existe tudo isso Sim Mas no que toca A diferença Porque Portugal Não tem nem 11 milhões De habitantes Gente O Brasil vai quase Pra 220 milhões De habitantes Amo o Brasil Gosto do Brasil Portugal salário mínimo Média recebe Seiscentos e pouco Setecentos Depende O mínimo Mas Se você acha Que dá pra vir Que é encarar A vida dura É Mas depois Diga o que eu não avisei Pois é pessoal Aqui estamos quase A chegar em Almancio Que é uma cidadezinha Logo aqui Há oito minutos Oito minutos De Lolé É uma cidade Também Que a maioria Da população É mista Com pessoas Oriundas De alguns países As pessoas Até falam Que antigamente Aqui Nesta cidade Era mais pessoas Oriundas Do continente Africano E do continente Do leste europeu E depois Agora no momento Já Essa população Do continente Africano Migraram Para outras Regiões Ou para outras Cidades E aqui Agora só se concentra Mais pessoas Do leste europeu Pronto É normal É normal Porque Portugal Vocês sabem Que é um país Que Há pessoas Não só Portugal Todos os países Que está Que precisa De mão de obra Então Acaba por Ter muitas pessoas De várias partes Do mundo Então é isso Turma Obrigado por assistir Esse vídeo Chegamos aqui Em Almancio Até mais Até mais